Música Nesses tempos difíceis e atuais, onde a inversão de valores vira moda, onde a confusão espiritual cresce dia após dia. Seja, a diferença e a luz do mundo. Viva a sua fé, não apenas com palavras, mas, principalmente através de atitudes. A recompensa não vem dos homens, mas sim, de Deus. Música O importante, é nunca desistir. Sempre procure encontrar uma perspectiva positiva, em todas as situações. Música Vire a página. Dê um ponto final nas coisas que te fazem mal. Tenha pressa na sua conversão, porque nós não sabemos, quanto tempo nos resta. Música Amor a Deus, ao próximo, e amor a criação. Música O católico, tem como premissa, tornar o mundo um lugar melhor, e espalhar a palavra de Cristo em cada canto. Música Entregando sua vida em todos os aspectos para Deus, andando pelo caminho da verdade. Música Todos somos pecadores, mas, não devemos ter vergonha de querer ser santo. Música Os santos, são uma parte importante para a igreja católica. Música Eles nos ensinaram muito, não apenas com palavras, mas, principalmente com atitudes, a pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Música Em nossas orações, devemos suplicar ao Senhor, que aumente o espírito de santidade na igreja, e nos envie a novos santos, para evangelizar o mundo de hoje. Música Ser um bom católico, é ser queridoso, humilde e compreensivo, motivado por um amor divino, ensinado por Jesus, através das suas palavras e atitudes. Música Lembre-se, que as pessoas boas, merecem nosso amor, as pessoas ruins, precisam dele. Música Não seja conduzido pela voz de seus medos e decepções, seja conduzido, pela sua fé, e pela voz de Deus que fala em seu coração. Música Não tenha medo de embasar suas opiniões e convicções, na sua fé. Música E, se acaso vier as noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, a mãe de Jesus estará contigo, mesmo que o mundo te faça chorar, não desanime, você não está sozinho. Música Se a mãe de Jesus te sustenta, não cairás, se a mãe de Jesus te sustenta, não cairás, se ela te protege, nada terás a temer, se ela te conduz, não te cansarás. Música Bendito seja o nosso Deus, que nos deu a sua mãe, por nossa mãe. Música Enche-te de segurança, nós temos por mãe, a mãe de Deus, a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu, e do Mundo. Música Quando você rezar, não reze apenas para pedir graças, para pedir favores aos céus. Música Música Reze, principalmente para agradecer, tudo aquilo que Deus já nos deu. Música Música Fomos presenteados com um mundo maravilhoso, com tudo aquilo que nós precisamos para a nossa subsistência. Deus, enviou o seu próprio Filho, que pagou alto preço pela salvação das nossas almas. Música Nos enviou a mãe de Jesus, que através das suas verdadeiras aparições, nos ensina com as suas mensagens, o caminho que nos leva ao encontro do nosso Criador. Música Enfim, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, por tudo o que Ele já fez, e ainda continua fazendo por nós. Música 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 Música